Os articuladores do projeto Batuque de Dentro foram ao Hospital de Campanha, alugado pela Prefeitura de Caxias, onde se reuniram com a Coordenadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde e com a Coordenadora da Atenção Primária, que fazem parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Os articuladores apresentaram o projeto que tem por objetivo a prevenção de jovens à Covid-19. O Batuque é justamente a gente tratar da Covid de forma séria e entender exatamente, juntar o jovem, entender que a pandemia não acabou e que a gente precisa manter esse diálogo frequente. Batucar é isso, conversar sobre a Covid para gerar esse autocuidado. Na oportunidade, foram debatidas estratégias de como chegar aos jovens e qual a faixa etária que o vírus é mais incidente. A ideia é fazer com que o jovem compreenda que ele está sendo um veículo de transmissão para pessoas que estão dentro de casa e que é preciso estancar esta cadeia de transmissão. Quando a gente sensibiliza esse jovem, que além da saúde dele, é importante olhar para a saúde do próximo, a gente acaba ganhando uma parceria e que pode contribuir para a redução dos casos de transmissão da Covid no município. Há um pensamento equivocado do jovem de que ele adoece menos, né? Então, há uma exposição maior, porque ele acha que adoece menos, então ele não precisa usar máscara, ele não precisa. E a gente vem tentando conscientizar que esse jovem pode adoecer e pode ser entubado. Então, a máscara pode pesar bem menos do que a doença. No próximo dia 10 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, o projeto Batuque de Dentro será apresentado para secretários municipais e coletivos de jovens no auditório da Prefeitura de Caxias. Estes jovens serão multiplicadores das informações que visam prevenir os jovens contra a Covid-19. Há essa resistência do uso da máscara, do autocuidado em relação a ele, porém a gente precisa insistir nessa resistência, que existe uma quebra e um espaço para ter esse diálogo também.